Música Quem vê esse portal pode até imaginar que aqui seja um condomínio fechado, mas não é. Esse é um dos acessos a um bairro público. Qualquer pessoa pode entrar e sair o horário que quiser do bairro planejado Cidade dos Lagos, em Guarapuava, mas nada passa desapercebido. Além deste, há outros dois portais para acessar o bairro. Dentro das cabines, seguranças monitoram o local 24 horas. Os portais são integrados e câmeras estão instaladas em pontos estratégicos. E não para por aí. O local também é monitorado por veículos que fazem a parte fiscalizadora, já que mesmo sendo um bairro público, uma associação foi instalada para estabelecer um plano diretor que rege tudo o que é construído e feito aqui. Nós temos portais de entradas e de saídas desse bairro, e eles são interligados por câmeras de monitoramento, e também as demais câmeras que se encontram instaladas na área central do bairro. São interligadas também e fazemos rondas 24 horas com viaturas. Nós temos viaturas e motocicletas para que os vigilantes façam a ronda nesses 3 milhões de metros quadrados do empreendimento. Além de verificar todas as áreas públicas, as pessoas que se encontram nesse local para evitar vandalismo, furtos, há também uma preocupação de novas construções no empreendimento e são orientados esses novos investidores a procurar o escritório e regularizar a situação dessas obras. Num primeiro momento, a gente orienta e se permanecer alguma irregularidade, entramos em contato com a associação e fazemos o embargo da obra. Apesar de ter trabalhado 35 anos na segurança pública e agora estar na segurança privada, muita coisa pode ser aproveitada desta experiência de segurança pública trazendo para o bairro. E para quem vive, visita ou trabalha por aqui, a sensação de segurança faz toda a diferença.